Mas aí conta como foi o concurso do MP, que era o seu objetivo, que já tinha havido, tinha sido traçado já, parece que já tinha usado. Eu fui estagiário no Ministério Público, né? E até, desculpa interromper, mas foi exatamente isso. Quando você passar na faculdade, você, pô, eu queria ser delegado, juiz, e aí você vai estudando, aí eu conheci a instituição do Ministério Público, eu fui estagiário no Ministério Público, e aí me apaixonei pelo Ministério Público, falei, não, não, eu quero ser promotor de justiça. E é muito difícil, por confusão, eu falo isso, né? É difícil você passar, mas é mais difícil ainda. Depois de aprovado, você continua ajudando pra perseguir o seu sonho, né? Porra, você é delegado federal, cara, você vai continuar ajudando? Meus amigos só falavam isso, meu irmão, pra que você vai continuar ajudando, meu irmão? Já tá três anos aí, porra, desculpa palavrão, né? Mas você tá três anos aí na bosta, cara, estudando que nem um condenado, agora tá delegado federal, meu irmão, para de estudar. Não, cara, vou continuar ajudando. É, vamos fazer, vamos curtir a vida, cara, vamos curtir a vida. Cara, vou continuar ajudando, quero ser promotor. Aí tu passa, defensor. Aí tá bem, defensor do Rio de Janeiro, ganha a mesma coisa que o juiz te promotor, né? Cara, e é um trabalho nobre, enfim, muito bonito, e continue estudando. De novo, você tem que ter muita força mental. Você queria aquele cargo, não era o salário, era o cargo. É o cargo, né? Eu sou apaixonado e foi aquela coisa, é a herança chinesa, né, cara? É aquela coisa, é mente forte, né? Você ser reprovado, tenha força mental para continuar estudando. Foi aprovado, mas não para o que você quis, continue estudando. É força mental, você tem que ter muito. Isso aí, realmente, eu não posso negar. As artes marciais, quem luta sabe disso, né? Que as artes marciais vêm, normalmente, do Oriente, né? Então, a gente tem muito essa filosofia. É da força mental, é de cada luta, é uma nova luta. Ah, cara, mas na luta anterior eu perdi. Dane-se, aqui é uma nova luta. Não, na luta anterior eu ganhei. Cara, zerou. Aqui é uma nova luta. Não é porque você ganha a última que você vai ganhar a próxima. Então, você zeramente continua, meu amigo. Como se fosse a primeira luta sua. Então, teve isso na minha vida, né? E aí, vamos lá. Aquele objetivo que tinha sido traçado, né? Parece que já tinham se passado, desde aquela conversa, já tinham passado aí 4, 5, 6 anos. E aí, teve a primeira prova. Como é que foi essa jornada? Primeira prova, a preparação, como é que foi que você... Isso é muito importante, né? Eu digo isso para os meus alunos, né? Eu sabia que queria fazer concurso. Então, o que eu fiz, meu plano, né? E as pessoas falam, cara, desse um período, cara, você não sentiu nervosismo no seu primeiro concurso. Modéstia à parte, mas vamos ser bem objetivos e realistas. Eu só fiz três concursos na minha vida, eu fui aprovado nos três. Não é, delegado? Federal, defensor e promotor de justiça. Eu nunca fui reprovado. E as pessoas falam, cara, você com 23 anos, você parecia um cara experiente, cara. Um veterano de concurso, né? Você nem era formado. E eu digo, aí que você está enganado. Eu era veterano. Porque desde o quinto período, eu fazia prova. Lógico que não é a mesma coisa. Mas desde o quinto período, eu fazia todas as provas de estagiário. Na época, estagiário era concurso, né? Hoje em dia, nem todos, nem todos os órgãos exigem concurso para estagiário. Mas eu fiz estagiário para o federal, ministério para o estadual, defensoria pública. Tem até uma história engraçada da defensoria pública, porque aqui no Rio de Janeiro, o concurso para estagiário era semestral, né? Em outros concursos, eram anuais ou bianuais. Então, da defensoria, pô, desde o quinto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo período, eu fiz seis provas de estagiário para a defensoria. DMP, estadual fiz duas, DMP, federal fiz duas. E eu já era estagiário, já, oficial. E da defensoria é muito engraçado, porque a primeira vez que eu fiz, aí, de novo, é a primeira prova. A primeira prova, você vai nervoso. Ainda que seja a prova de estagiário, mas você vai nervoso. Eu vou dar um exemplo para você. Cara, eu fui de calça, na minha época era na UERJ, que era um lugar muito quente aqui no Rio de Janeiro, e as salas, na época, não tinham acondicionado. Cara, eu fui de calça jeans e camisa social. E pessoal de chinelas e bermudas. Falei, pô, eu sou um otário, né? Pô, no verão do Rio de Janeiro, fazendo essa prova, suando, passando mal. Pô, aí eu me toquei. Pô, segunda prova, vou de bermuda, vou de camiseta. Pô, na segunda prova, pô, eu bebo muita água, não sei se vocês estão vendo. Bebi muita água. O que aconteceu? Pô, ia toda hora para o banheiro fazer xixi. Pô, aí me desconcentrava. Pô, terceira prova, já não vou tomar tanta água. Pô, na quarta prova, pô, eu levei um... Na época, eu levei um chocolate branco. Pô, passei mal, tive diarreia. Foi, cara, aprendi, não posso comer chocolate branco nervoso. Pô, levei barra cereal. Isso tudo você aprendendo, fazendo a porcaria da prova, cara. E eu fiz todas essas provas. Eu fui aprendendo, mas a prova que não valia... Experiência de campo, né, cara? É, experiência de campo, mas a prova que não valia nada, entre aspas, porque era a prova de estagiário. Então, quando eu vou fazer, realmente, o concurso na Vera, delegado federal, eu já era um cara veterano, meu irmão. Eu já tinha feito 8, 9 provas já. Eu já sabia como me vestir, o que comer, o que beber. Começar pelas questões fáceis. Aquela coisa que o concurso do Inexperiente erra. Cara, caderno de perguntas, transporta para caderno de resposta. Isso eu fiz. Mas eu fiz errado quando era concurso, quando eu era estagiário, cara. Né? Pô, primeira questão, pô, tá fácil. Segunda questão, terceira questão tá difícil. Pula para a quarta questão. E na hora de transportar, você anota errado. Isso eu fiz, mas eu fiz quando era estagiário, quando não tava valendo nada. Então, assim, quando eu fui fazer a prova de delegado federal, eu falei, cara, eu não posso cometer o erro que eu cometi quando, aquela, da terceira prova de estagiário. Então, eu já era um cara muito experiente, apesar de 23 anos. E a coisa engraçada foi isso, porque na primeira prova que eu fiz pra estagiário de defensoria pública, sei lá, passei em 200º lugar. Uma coisa horrorosa, né? Mas beleza, tava ali a experiência. Aí, isso não teve período, né? Não sabia nada também direito. Sexto período. Pô, centésimo lugar. E toda vez que eu ia lá, falei, cara, eu ia lá pro funcionário, né? Porque eu não tinha e-mail, não tinha internet. Falei, cara, qual foi o meu lugar aí? Pro funcionário de defensoria, né? Cara, do centésimo. Você nem passou no número de vaga. Eu falei, pô, isso. Na segunda vez, pô, centésimo. Pô, tu tá no número de vaga, tu vai assumir? Eu falei, não, eu não vou, não. Na terceira vez, pô, não vou assumir, não. Na sexta vez que eu fui fazer a prova e fui pedir o resultado, eu tinha passado, sei lá, em terceiro lugar, de estagiário de defensoria. E o cara, pô, tu vai assumir agora? Eu falei, não, não, só fui me testar. Aí o cara falou, pô, chinês, tu tá de sacanagem, né? Porque ele se lembrou de mim, né? Pô, cê, tu tá de sacanagem. Todo semestre faz a porra da prova, todo semestre vem aqui pegar o resultado, você nunca tomou uma pasta aqui como estagiário de defensoria. E eu, na minha arrogância, falei assim, meu amigo, você vai me ver tomando pasta aqui como defensor. Aí, sem ver, depois eu tava tomando pasta como defensor. Aí o cara me contou, uou, não é que o seu falou merda? É, cara. Mas daí, eu falei, não, é fofarra, né? Sabia o que ia passar, né? O cara tava me esculhambando, deu uma resposta. Sabia que tava fazendo tomada só, né? Aí, deu essa resposta que funcionava. Meu amigo, olha só. Eu tô fazendo uma prova de estagiário pra passar só pra me avaliar. Sauei. Isso é muito importante, né? Sauei, tem um meme que é... Toda vez que surge uma tecnologia nova, que é um chinês, as pessoas falam, malditos asiáticos. Cara, isso é um preconceito, sabe por quê? Eu trabalho na central de inquéritos, né? Que agora a gente chama de núcleo de investigação penal. Então, são 31 promotores naquele andar. Cara, todas as vezes que um colega meu eu tenho problema com computador, inclusive, vou dar um aviso aí. Cara, ele disse pra... Pô, sabe aí, você tá trabalhando muito? Cara, mais ou menos. Por quê? Pô, meu computador deu problema. Não tem como consertar? Falei, amigo, isso aqui é um racismo, cara, né? Sabe por que eu sou chinês? Eu não entendi tecnologia. Odeio tecnologia, embora esteja estudando agora a prova digital. Mas eu sou tecnofóbico, né? Não gosto de tecnologia assim, não. Aí o meu smartwatch aqui deu um problema. É, dá uma olhada aqui no smartwatch. Cara, porra. Lá garantia, sou de outro. Lá garantia, sou de outro. Lá garantia do outro, né? Sem garantia, sem garantia. Paraguai é do Paraguai. Eu trouxe essa piada pelo seguinte, eu imaginei o camarada que você perguntava, vê aí a minha classificação, eu vou voltar como defensor. E voltou. Aí ele deve ter pensado, maldito asiático. Mas e na prova de promotor? Que agora era a sua prova da tua vida. Engraçado, né? Como é que foi? Como é que foi a tua reação? A prova promotoria é uma coisa muito engraçada, porque eu realmente estava muito cansado de estudar, né? Eu estava estudando desde o quinto período de verdade, o quinto, seis, sete, o quinto, o quinto, o quinto, o quinto, o quinto período. Já tinha seis meses, sete meses de defensor. Eu trabalho muito pesado, né? Assim, na época, eu trabalhava de nove às seis, nove às sete da noite. Você tinha acabado de se formar, então? Tinha acabado de formar. Tinha acabado de formar. A promotoria abriu o concurso quando eu estava no seis, sete meses de defensor. Quer dizer, seis, sete meses de formado. Então, você se formou em 97, você foi em 98. Isso. Meu concurso é em 98. Eu tomo posse início de 99. Mas o meu concurso termina... Começa início de 98. Já tinha um ano formado quando eu fiz a prova, fui aprovado para o promotor. Foi muito difícil porque eu já estava muito cansado mentalmente, fisicamente. Eu não ia me inscrever nessa prova. E aí, uma amiga minha do curso Hepat, que eu estava falando, é bom ter essa rede de apoio. Essa amiga minha falou, pô, Sawei, você escreveu no concurso do MP? Eu falei, cara, eu vou até falar o nome dela, Cláudia, enfim, não estou dando sobrenome, né? A Cláudia falou assim, pô, Sawei, vamos nos inscrever? Eu falei, cara, estou muito cansado, vou deixar para o próximo concurso. Vou descansar, vou trabalhar como defensor, vou descansar um pouco, depois no próximo concurso eu volto e faço. Ela, pô, Sawei, eu sou espírito. Eu tive um sonho que no final do ano natal a gente estaríamos, nós estaríamos empossados como promotores de justiça. Eu falei, caramba, eu falei, meu irmão, vou me inscrever, né? Eu só... Recebi esse chamado divino aí, eu falei, meu irmão, vou me inscrever. E no final foi engraçado, né? Porque eu passei, ela não passou. Ela não passou. Mas ela passou no concurso seguinte, eu sou do vigente, segundo concurso, ela passou do vigente, terceiro. Quando ela passou, eu fui comemorar, Cláudia, você acertou, final do ano, somos promotores de justiça juntos, só errou no ano, só. Mas você acertou no seu sonho, né? Eu dei um abraço nela, muito forte, emocionante, enfim. Obrigado, já não estamos acreditando na minha espiritualidade. Mas eu me inscrevi por causa dela, né? Mas eu estava muito baleado, né? De estudar, e trabalhar e estudar era muito complicado. Eu vou ser francotinho, teve vezes que eu estudei chorando. Teve vezes que eu estudei chorando, porque você trabalhava de nove às seis, e aí você tinha que voltar para casa cansado, aí eu tinha que estudar de sete a onze, até onde eu aguentava. É uma coisa, é uma dica que eu dou para os concursantes, porque isso eu não ouvi de um aluno meu, isso eu vou sentir na pele. Tá cansado, meu amigo? Pô, diminui o estudo. Pô, só eu não consigo estudar mais oito, dez horas. Cada um tem seu ritmo. Tem gente que consegue estudar seis, tem gente que estuda dez. Isso depende muito da aptidão física, mental, psicológica do aluno. O importante é você estudar com qualidade, com disciplina, com hábito, né? Eu consegui estudar dez horas por dia. Assim, o meu normal era oito a dez horas por dia com qualidade. Cara, você tá cansado? Diminui o ritmo, mas não para. É que nem exercício físico, né? Cara, cara, hoje, pô, não tô sentindo bem. Cara, então, não corre, cara. Dá uma caminhada. Pô, hoje eu não tô me sentindo bem. Pô, então não levanta setenta quilos de supino. Levanta cinquenta, cara. Mas vai. O que você não pode é ficar duas, três semanas sem balhar. Sabe por quê? Porque, pô, você voltar duas, três semanas sem balhar, você pede condicionamento, pô, fica todo dolorido, não fica? Parece que você zerou, entre aspas, né? Nenhuma coisa. Estudo é a mesma coisa. Eu parei de estudar. Quando eu passei defensor, eu parei. Então, eu só voltei quando teve essa prova do MP. Cinco, seis meses depois. Cara, parecia que eu tinha zerado. Cara, eu abri, eu juro, eu chorava por isso, porque eu abri o meu livro. Eu lia uma parada e falei, pô, interessante, cara. Quando eu estudei, pô, eu devo ter pulado essa página, né, cara? Porque eu não me lembro de nada. Aí eu virava a página, eu juro. Na página seguinte, tava a minha letra. Pô, muito importante, favor, estudar, três correntes. Eu já tinha estudado, mas eu não me lembrava de nada. E eu tinha lido isso seis meses atrás. E as pessoas falavam, cara, você tem memória fantástica. Não, cara. Pô, eu parei de estudar seis meses. Quando eu voltei a estudar por causa do Michelio Público, parecia que eu tinha zerado o estudo. Eu falei, cara, então eu chorava. Falei, cara, não é possível. Porque, um, vou ter que estudar de novo. Ou, dois, pô, tô me lembrando e vou ter que estudar de novo, né? Então, assim, você tinha que ler aquilo de novo. Se você estava lembrando daquela matéria, você fica chateado porque você é obrigado a reler a matéria que você já estudou. Desesperado. Eu ficava desesperado. Falei, cara, eu já estudei isso. Eu não tava me lembrando. Eu estudei isso há seis meses atrás. Eu passei no concurso seis meses atrás. E eu tô voltando a estudar e parece que eu não me lembro de nada, cara. Tô começando do zero. Enfim, foi muito difícil essa época pra mim. Mas, uma coisa interessante, aí fui passando, né? E eu digo, né? Eu sempre fui o candidato medíocre, né? As pessoas não acreditam, mas eu falo medíocre. Porque medíocre vem de média, né? Eu era o cara mediano, né? É uma estratégia muito errada. Meu melhor amigo, inclusive, adotou essa estratégia errada, né? O que que é mediano? Eu era o bom clínico geral. Cara, eu sou obrigado a estudar civil. Pô, sabe o que você gosta de direito? Você gosta de direito? Eu sempre falo. Não, odeio direito. Eu gosto de direito penal, cara. Eu gosto de direito penal. Odeio constitucional, administrativo, empresarial. Cara, eu fiz questão de jogar fora o meu livro Direito Empresarial e Direito Administrativo. Depois que eu passei em concurso, eu odeio. Eu odeio direito. Eu gosto de crime, né? 14 anos, peguei o código penal, me apaixonei. Eu só gosto de direito penal pra acesso penal, ponto. O resto eu realmente não gosto. Eu não gosto. Mas eu sabia que eu tinha que estudar pra passar em concurso. Então, eu adotei a estratégia de não estudar tanto penal, processo penal, porque era algo natural da minha pessoa. Pelo contrário, eu estudava mais do que eu não gostava. Civil, que era muito fraco, processo civil, administrativo, empresarial. E aí eu fui passando tudo na média, né? Eu falo medíocre, porque, assim, na defensoria, juro, minhas provas eram a média era 67, 68, 69. Tudo 67, 68, 69. No MP, era tudo 55, 56. 55, 57. Então, eu sempre tive um cara muito na média mesmo. E aí, eu fui passando com uma média igual a todas. E quando eu cheguei na prova oral, foi uma coisa surpreendente, né? Porque a minha primeira prova oral, na época, cada semana era uma prova oral, né? A primeira semana era penal, processo penal, eleitoral. Segunda semana, civil, processo civil, empresarial, é o privado. E na última semana, era o direito público, né? Constitucional, administrativo, tributário, eleitoral, aquela coisa toda. E a primeira semana, teoricamente, era o meu forte, né? Penal, processo penal, né? Falei, cara, não vou estudar muito não, eu vou me preparar pra segunda semana, aquela coisa do malandragem chinesa, não, vou me antecipar, já vou estudar civil, processo civil. Penal, processo penal, eu vou no natural, porque eu sou bom mesmo, aquela arrogância, entre aspas, né? Pô, já estudo, eu gosto disso, enfim, não vou estudar penal, processo penal, vou me garantir que eu sei, e vou estudar, vou me antecipar, vou estudar civil, processo civil. Segurança total, até aquela pergunta, você tem certeza? Cara, vocês não vão acreditar, eu passei com nota 50, a mínima, penal, processo penal, prova oral, fiquei assim, chegou um momento que eu falei, eu não vou pra, eu não vou, eu falei, eu não vou fazer a segunda prova oral, porque, se na minha melhor matéria, eu tirei 50, e na verdade, não foi nem 50, eu tirei 45, eu estava reprovado, eu estava reprovado, 45, processo penal, e eu sou professor de processo penal, aí tirei 55 e penal, e compensou, aí tirei 50 na compensação, aí falei, cara, se penal, processo penal, que é mesmo forte, eu tirei 50, na semana seguinte, civil, processo civil empresarial, que pra mim é grego, cara, eu vou tirar 30, vou ser humilhado, publicamente aqui, e de novo, eu já sou defensor público, bom, eu não posso, não pode ter um defensor sendo humilhado, não vou fazer a prova oral, na minha cabeça, não vou fazer a prova oral, mas é aquela coisa, né, cara, eu estava estudando só civil, processo civil, civil, processo civil, porque eu gosto de antecipar, no final, um amigo meu falou, cara, tu vai, beleza, eu fui, cara, tirei 95, vai explicar isso, aí cheguei, civil, processo civil, velho, 95, o meu examinador, o procurador de justiça, ele era professor de processo civil, depois da minha prova oral, ele veio falar comigo, pô, oi, pô, parabéns, doutor, você aqui pela aprovação, você é muito bom em processo civil, assim, porra, você é civilista, você é civilista, eu falei, inclusive eu sou professor de processo civil, de uma faculdade, eu estou entrando de férias agora, e eu precisava indicar um substituto, você quer me cobrir nas minhas férias, eu falei, porra, muito obrigado, doutor, mas desde a próxima, que eu sou defensor, estou trabalhando muito na defensoria, eu cheguei, inclusive, a confundir o meu examinador, que ele achou que era grande civilista, enfim, aí depois, aí no direito público, também passei bem, mas engraçado, minha pior média, no Ministério Público, foi penal processo penal, mas é questão da arte marcial mesmo, você subestimar uma luta, é o oponente, é isso aí, no final deu certo, como foi receber o resultado? É, o resultado na nossa época, eu acho que ainda é assim, no final do dia, todo mundo faz a leitura pública, todos os candidatos, é ser ruim, no meu dia, inclusive, todo mundo de mãos dadas, todos estavam de mãos dadas, é candidato fulano, nota tal, aprovado ou reprovado, candidato tal, aprovado ou reprovado, e foi muito triste isso, o meu concurso teve essa característica, a primeira palavra oral, eram 65 candidatos, 25 foram eliminados no primeiro dia, só 40 foram aprovados, no meu caso, 25 foram reprovados, e aí no segundo, terceiro dia, a estratégia do concurso foi essa, do examinador, segundo, terceiro dia, não teve nenhuma reprovação, não sei se houve uma combinação entre examinadores, olha, vamos limar os candidatos no primeiro dia, talvez é por isso que minha nota foi muito baixa, porque a maldade, entre aspas, do Ministério Público, estava no primeiro dia da prova oral, e é muito ruim, porque eu fui aprovado com nota 50, mas o cara da minha direita, inclusive, passou depois, para promotor de Minas Gerais, ele foi reprovado, ele começou a chorar, então você não tem como memorar muito, aí assim, fulano, Sauei, por exemplo, nota 50, aprovado, aí o cara assim, Cristiano, o nome dele é Cristiano, Cristiano, nota 40, reprovado, como é que eu vou falar, porra, maneiro, não tem como, o cara começou a chorar do meu lado, você só se encolhe, fica na tua, né cara, você tem que ter um mínimo de sensibilidade, depois do Cristiano, até passou para promotor de justiça de Minas Gerais, encontrei com ele, pelo Brasil afora, mas foi isso, na época eu peguei o orelhão, na última prova eu peguei o orelhão, na época era o orelhão, liguei para a minha mãe, passei, aí toda mãe chinesa, meu filho, todos os meus amigos já conhecem essa história, meu filho, passou em primeiro lugar? Não, então não fez nada, só obrigação, desligou o telefone, chinesa é fogo, cara. Tá vendo aí, Esté, eu estava me sentindo culpado, mas eu estou mais tranquilo. Cara, chinesa, pô, aí eu tocava piano, eu tinha uma professora no final, minha professora era russa, russa também, é ditadura, e errava uma nota, e a professora com uma régua de madeira, cara, que isso, cara, eu cheguei em casa, falei, pô, mãe, minha professora me bateu, porque errei uma nota, pô, bateu com uma régua, me dá o telefone dessa professora, falei, cara, beleza, senhora Olga, continue fazendo isso, por favor, falei, cara, porque você queria me defender, cara, Tchau, tchau.